Um bom dia para você e sua família. Pela graça de Deus aqui estamos para mais uma meditação diária. Hoje, 8 de junho, nós temos o título O Eu é um barco perigoso para confiar. Números 23, verso 19, nós lemos Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Por ventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Os que sempre estão falando de dúvidas e exigindo mais provas para dissipar a nuvem de incredulidade não têm construído sobre a palavra. Sua fé repousa em circunstâncias e se baseia em sentimentos. Mas o sentimento, por mais agradável que seja, não é fé. A palavra de Deus é o alicerce sobre o qual nossas esperanças têm de se erguer rumo ao céu. É triste demais alguém ter a dúvida como doença crônica, mantendo sempre os pensamentos em si mesmo. Enquanto contemplar o próprio eu, enquanto este for o tema do pensamento e conversação, você não pode esperar uma conformidade com a imagem de Cristo. O eu não é seu salvador. Não existe nenhuma virtude redentora dentro de você. O eu é um barco danificado demais para que sua fé suba nele. Se confiar nele, com certeza você naufragará. Pule no bote salva-vidas. Essa é a sua única salvação. Jesus é o comandante deste bote e ele jamais perdeu um passageiro. Lance uma única semente de dúvida e estará além do poder humano arrancá-la. Só Deus pode removê-la do coração. Deus nos apresentou o seu grande campo de promessas e por elas devemos alcançar a fé, a esperança e o amor. A igreja pode brilhar por essas graças e apresentar ao mundo uma viva apresentação da justiça de Cristo. A fé viva se agarra à mão do poder divino. A fé é uma âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Diz João, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém. Que Deus seja louvado por tão grande salvação. Que possamos cada dia ter a nossa fé acrescentada e fortalecida. Jamais devemos confiar em nossos sentimentos porque eles não são fé. Que as dúvidas sejam banidas por Deus, o único que pode tirar todas as dúvidas que, caso venham, pairar sobre a nossa mente. Mas que possamos confiar em Jesus, o nosso Salvador. E possamos brilhar por essas graças e apresentar ao mundo a verdadeira justiça de Cristo. Amém. Oremos, bendito Deus, nosso Pai amado. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, nos separou deste mundo, para que possamos anunciar as Tuas virtudes ao mundo. Graças te damos por tudo, Pai. Perdoe nossos pecados, nossas negligências. Fortalece a nossa fé, que ela possa crescer cada dia mais. Que possamos alcançar a esperança e o amor e brilhar nesse mundo de trevas. Usa-nos, Senhor, conforme a Tua vontade. E fortalece a nossa fé em nome de Jesus. Amém. Amém.